Música Cantor famoso sofre infarto e perde a vida na frente da mãe de acordo com o site de informações de celebridades, o cantor estava na casa da sua mãe, quando teve uma parada cardíaca por volta das 18, horário local. Ele também surgiu no reality show em 2008 e arrebatou os jurados em sua apresentação ao mostrar sua potente voz. Após vencer o programa, gravou o álbum e American Dreal. Neil E. Boyd, cantor que se destacou por cantar ópera no reality show America's Got Talent, morreu aos 42 anos. No ano passado, o cantor sofreu um acidente de carro após desmaiar enquanto estava no volante. Na ocasião, ele e sua mãe se feriram. Música Música Música